Leonardo Pereira, mais conhecido como Léo Pereira. É um futebolista brasileiro que atua como zagueiro, atualmente joga pelo Flamengo. Léo Pereira começou a carreira no Trieste, onde marcava muitos gols em faltas frontais e de cabeça. Léo era lateral esquerdo, mas pelo seu tamanho, passou a atuar como zagueiro no pré-infantil. Destaque na parte técnica, Léo Pereira, porém, tinha algumas questões familiares e muitas vezes não podia ir aos jogos do Trieste, inclusive em duelos na base contra Atlético e Coritiba. Por causa dessas limitações, o Trieste passou a considerar levar o promissor zagueiro para um alojamento. Alojado no clube, Léo contou com o maior suporte, passou a estudar perto do local onde treinava e se desenvolveu ainda mais. Ele fez parte de uma equipe pré-infantil que foi campeã metropolitana invicta, superando os tradicionais clubes de Curitiba. Mudança que deu resultado, se destacou no infantil e chamou a atenção da dupla Atlético Paranaense e Coritiba. Ele acabou optando pelo Furacão. Chegou ao Atlético Paranaense em 2010 e aos 16 anos já era titular absoluto da equipe sub-18. Em 2012, foram três títulos com a camisa atleticana, a Yokohama Cup, a Copa do Brasil Sub-17 e o Campeonato Paranaense Sub-18. No título do Campeonato Paranaense Sub-18, o então camisa 4 esteve presente em 16 das 20 partidas e marcou 10 gols. No começo de 2013, quando Léo estava na preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, um ex-treinador dele, Ricardo Vargas, dizia que ele estaria no time principal em no máximo um ano. Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013, Léo foi integrado ao time Sub-23 do Atlético que disputava o Campeonato Paranaense daquele ano. Estreou profissionalmente em 10 de março de 2013, na vitória por 2x1 do Atlético Sub-23 contra o Rio Branco, em partida válida pelo Campeonato Paranaense de 2013. O jogador, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira Sub-20 na disputa do Mundial da categoria em 2015, na Nova Zelândia, quando o Brasil foi vice-campeão. Em 27 de julho de 2015, sem muito espaço no clube paranaense, Léo Pereira foi emprestado junto com outros 13 jogadores ao Guaratinguetá. Em 26 de maio de 2016, Léo Pereira foi novamente emprestado, desta vez para o Náutico. Em 16 de março de 2017, o jogador assina contrato de empréstimo pelo clube Orlando City B, disputando a USL. Disputou 10 jogos pela MLS. Em 19 de dezembro de 2017, retornou o Atlético Paranaense e teve a temporada mais consistente da carreira, com 41 jogos e 6 gols, além das conquistas do Campeonato Paranaense de 2018 e da Copa Sul-Americana. Na volta ao Atlético, Léo contou com o apoio de Thiago Nunes para se firmar. Então técnico da equipe Sub-23, o comandante apostou no zagueiro e o tornou seu titular. Quando assumiu o time profissional, levou o defensor com ele e apostou por ele. Léo mais maduro, após as diversas experiências, enfim se firmou. Léo foi titular absoluto do Atlético nas temporadas de 2018 e 2019, totalizando 88 partidas e 9 gols marcados. Chamou a atenção do Flamengo, que fez 3 propostas por ele, todas recusadas pelo Furacão. O zagueiro sempre foi a primeira opção do rubro negro para reforçar a zaga, até mesmo antes da chegada de Pablo Mari a quem substituiu. No dia 28 de janeiro de 2020, foi anunciado pelo Flamengo até dezembro de 2024. Os valores de Léo Pereira giram em torno de 7 milhões de euros, quase 32 milhões de reais. Fez a sua estreia no dia 8 de fevereiro, na vitória de 2 a 0 sobre o Madureira pelo Campeonato Carioca. Seu primeiro gol pelo rubro negro foi em 2 de outubro de 2020, sendo o primeiro na vitória de 2 a 1 sobre o Vasco. Em 12 de março de 2022, fez dois gols na vitória de 6 a 0 sobre o Bangu, na 11ª rodada do Campeonato Carioca, ambos de cabeça e com passes de arrascaeta. Foi convocado para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2013, realizado na Argentina. Léo Pereira também foi convocado para a disputa do Campeonato Mundial Sub-17 de 2013, realizado nos Emirados Árabes. Em 9 de maio de 2014, foi convocado pelo treinador Alexandre Galo para a disputa da Panda Cup pela Seleção Brasileira Sub-20. A seleção foi campeão da Panda Cup, uma goleada de 4 a 1 em cima da China, sendo o primeiro título de Léo Pereira com a camisa amarelinha. Em 17 de setembro de 2014, foi convocado pelo treinador Alexandre Galo para os amistosos da Seleção Brasileira no Catar. Pelo Atlético Paranaense, Léo Pereira conquistou a Copa Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil de 2019, o Campeonato Paranaense de 2018, a Taça Caio Júnior de 2018, a Copa Suruga Bank de 2019. Já pelo Flamengo, conquistou a Recopa Sul-Americana de 2020, a Supercopa do Brasil de 2020 e 2021, o Campeonato Carioca de 2020 e 2021, a Taça Guanabara de 2020 e 2021 e o Campeonato Brasileiro de 2020. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da história de Léo Pereira, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e sobre jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações Rubro Negra. Saudações Rubro Negra.